Queridos, nós que acompanhamos essa história de amor iniciados há recentes oito anos, parece que foi ontem, ele era muito amigo do primo dela, o Pedro Henrique, cadê o Pedro? Olha aí Pedrão, citado nos autos, best friend, gastei todo o meu inglês. Mas apesar de muito próximo, ele ainda não a conhecia. Foram-se conhecer na bucólica localidade de Vaz e Alegre, no respeitoso festejo do carnaval, nos sítios Sanharol. O sacramento do matrimônio, o vosso matrimônio seja para vocês, assim como a Hyundai, parceiros por toda a vida. Hyundai, 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 parceiros para toda a vida, Hyundai, muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa família é a responsabilidade de vocês, na oração, na ajuda.